Hoje eu estou aqui no lago de Ibiforã no Paraná, recentemente eles começaram a fazer ele e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como é que está, beleza? Deu uma chuvinha agora à tarde, o sol já já está se pondo, já se pôs, já queria pegar no horário de sol, mas o sol já foi, então vai estar em sol mesmo e eu vou mostrar pra vocês aqui, o lago de Ibiforã, beleza galera? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.